E ela está conversando com o Diogo. Quer dizer que você não gosta do meu irmão? Eu não disse isso. Eu disse que eu não amo o seu irmão. É uma boa notícia. Por quê? Você não adivinha? Eu acho que eu mereci uma surra, sabia? Você? Eu vim para ajudar meu irmão e estou me apaixonando por você. Me interrompe? Que ideia, Adriano. Então, eu estou esperando. Dá licença. Meu irmão sofre pra caramba com o ciúme que ele sente de você. E eu sempre quis saber o que tem de verdade no que ele diz, sabia? O que ele diz? Você hipnotiza a Isabela que não larga dela, dia e noite. É, em parte, é verdade. E por que você faz isso? Só pra provocar o Roger? Porque eu amo a Isabela. Um amor não correspondido. Isso não interessa. Eu protejo a Isabela. Contra quem? Contra o quê? Contra um perigo muito grande. E eu não posso te falar. É por isso que eu fico em cima dela. Eu sou a sombra da Isabela. E eu estou pouco lixando se o Roger gosta dela ou sente ciúme. Eu faço o que eu acho certo. Escuta, eu vim de São Paulo pra ajudar meu irmão. Ele anda... Ele anda meio nervoso, entende? Nervoso? Eu acho que ele anda neurótico. O teu irmão está destrambelhado. Ele pode até ficar perigoso. Abra o seu coração. Não seja encabalhado, João Mário. Meu Deus, onde é que eu amarrei minha régua? Que foi? Não, não. Nada não, Frasco. É que quando eu fico perto de você, me baixa a timidez. Eu fico inibido, né? Ah, não. Não fico inibido. Pois é, mas eu vou vencer a minha timidez. Eu vou. Vai vencer. Estou aqui pra segurar. O Francisco, você quer casar comigo? O quê? Repete. Repete, João Aranha. O que foi que você disse? Eu entendi direito. Repete. Você quer casar comigo? Ai, casa. Eu quero, quero, João Aranha. Quero, meu Deus. Quanto eu esperei por esse momento. João Aranha, você está me tornando a mulher mais feliz do mundo. Eu caso, caso, caso. Vamos lá dentro. Eu quero contar pra todo mundo. Eu olho pra você e não acredito. Controle-se, Vera. Eu já contei pros meus sobrinhos a sujeira que a Leonor fez comigo. Que ela me roubou você. Vem aqui. Eu não estou sendo pressionada por ninguém. Eu vou casar porque eu quero. O dinheiro dela é um motivo. Atenção. 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 Atenção, gente. Eu quero dar uma notícia. Acabo de ser pedido em casamento. Parabéns, Aranha. Parabéns. Que coisa mais ridícula. O quê? Ele não gosta dela. Ele foi obrigado a fazer isso. Aliás, os mortais são grandes mentirosos. Eles mentem quando amam, mentem quando odeiam, mentem na política. Eles vivem na mentira. Obrigado, Anésio. O seu salgadinho está divino. Obrigada. Para um padre divino é o que se relaciona com Deus. Não é para essas coisas vulgares. Não sabe como é o seu padre. É, mas passa por um homem. É. O que é? Aquele rapaz não sai do lado dela? É. É inútil. Mas você tem tanta confiança assim, Isabela? É, eu tenho confiança no amor que ela sente por uma pessoa que ela não conhece. Deixa eu te contar isso. Quem é essa pessoa? Eu. O Adriano. O que é que é? É, eu tenho confiança no amor que ela sente por um homem 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 que ela sente Obrigado.